Olá, muito boa tarde! Veja a seguir no TVA Esportes deste sábado. Semana Esportiva tem pódio gaúcho em competições de judô e atletismo. O projeto Esporte Energia do Instituto Pertence, que incentiva a socialização e a cidadania para pessoas com deficiência ou em vulnerabilidade social. Pênalti em dupla, corrida na grama, cabo de guerra, arroio do tigre, recebeu a maior Olimpíada Rural do Estado. Futebol e Jiu-Jitsu, uma entrevista sobre o projeto Futuro Suave do Gramado para o Tatame. E a Agenda Esportiva, TVA Esportes está começando. Muito bem, começamos o programa de hoje com atletismo, contagem regressiva para a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Edição deste ano está marcada para o dia 4 de junho e a TVE vai mostrar tudo ao vivo. As inscrições para as diferentes modalidades Maratona, Meia Maratona, Rústica e Maratoninha continuam abertas no site oficial do evento. Mas é preciso correr, pois o prazo encerra na próxima segunda-feira, dia 15 de maio. Segundo a organização da prova, 80% das vagas disponíveis para inscrições já foram preenchidas. As corridas da Meia Maratona, da Rústica e a dos mais pequenos serão realizadas no sábado, dia 3 de junho, todas com largada no Barra Shopping, na zona sul da capital. Já a prova principal, que irá oferecer R$ 180 mil em prêmios, está marcada para o domingo, dia 4, a partir das 7 horas da manhã, no mesmo centro comercial. Já a entrega dos kits para os competidores inscritos será feita entre os dias 31 de maio e 3 de junho, em espaço exclusivo do Barra Shopping. E anota aí na agenda, você vai poder acompanhar todas as emoções da Maratona de Porto Alegre aqui na tela da TVE, na manhã do dia 4 de junho. E teve atleta aqui do estado fazendo bonito em competição internacional no último final de semana. Samori Ueki, atleta da Sujipa, ficou em segundo lugar na prova de salto em distância no meeting sul-americano Troféu Adhemar Ferreira da Silva, que foi disputado ao longo do domingo em Bragança Paulista, no estado de São Paulo. O Porto Alegrense, de 26 anos, saltou 7,99 metros, sua melhor marca da temporada e a segunda melhor do ranking brasileiro de 2023. O campeão foi o colombiano Arnóvez Dalmero, que saltou 8,18 metros. Completou o pódio outro brasileiro, Lucas Marcelino, com 7,75 metros. Mais de 120 atletas representando 15 países participaram do evento nas 20 competições do programa, 10 no feminino e 10 no masculino. O meeting conta para a obtenção de índices e soma de pontos para quem está de olho em vaga no Mundial de Atletismo deste ano, que vai acontecer em agosto, em Budapeste, a capital da Hungria. Agora, atletismo. Começa na próxima sexta-feira, em Bogotá, na Colômbia, o Campanato Sul-Americano Sub-20 da modalidade. O Rio Grande do Sul estará representado na seleção brasileira pelas atletas da Sojipa, Luísa Almeida, na prova dos 5 mil metros, e Nathalie Midon, no lançamento do martelo. Esporte motor. Duas provas movimentam o motociclismo neste sábado e domingo aqui no estado. Na cidade de Segredo, no Vale do Rio Pardo, pilotos e máquinas vão levantar a poeira na pista de terra municipal pela quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross. Na região sudeste, Amaral Ferrador cedia a terceira etapa do estadual de Veloterra. A prova integra as festividades pelos 35 anos do município. Com quatro atletas da Sojipa, a seleção brasileira de judô volta aos tatames neste domingo para o torneio de equipes, prova que encerra o Campeonato Mundial de Doha, no Catar. Os duelos preliminares têm início às quatro e meia da manhã, horário do Brasil, e a partir do meio-dia, tem disputa por medalhas. Aberta na última segunda-feira, a competição reúne alguns dos melhores judocas mundiais. Integram a delegação nacional o peso médio Rafael Macedo e o meio-pesado Leonardo Gonçalves, do masculino, e entre as meninas, a meio-pesado Kathleen Quadros e Jéssica Lima, da categoria até 57 quilos. A representação gaúcha não conquistou medalhas na fase individual. E na França, o judô gaúcho conquista dois pódios pelo time Brasil Júnior na Copa Europeia Sub-21. Disputada sábado e domingo na cidade-sede das Olimpíadas 2024, a Paris Junior European Cup rendeu cinco pódios para a seleção brasileira de judô. Um dos quatro bronzes do Brasil foi conquistado pelo peso ligeiro Henrique Guzmão, do Grêmio Náutico União. O clube gaúcho forneceu cinco dos onze atletas da delegação, entre eles o grande destaque do time Brasil, a peso pesado Enia Pires. A Passo Fundense faturou medalha de prata na categoria 78 quilos, depois de enfrentar quatro adversárias francesas, superar três e perder na final para a número um do ranking mundial Sub-21, Célia Kankan. A competição foi uma das etapas do circuito mundial de judô. Campeões mundiais e atletas de ponta do judô da Sujipa abrilhantaram a formatura da primeira turma do projeto Esporte e Energia do Instituto Pertence para Pessoas com Deficiência ou em Vulnerabilidade Social. Destaque para um dos professores, que é o primeiro faixa preta gaúcho com síndrome de Down. Foto de formatura bonita para a posteridade. Pais e familiares orgulhosos acompanhando de pertinho cada entrega de diploma. Pois teve discurso dos mestres sensei que ensinaram nas oficinas de judô, da diretoria do Pertence e dos patrocinadores do projeto Esporte e Energia, financiado pelo Pro Esporte RS. Essa experiência não é só para eles, né? A gente também fica muito feliz de fazer parte disso. Cultura e esporte fazem parte do DNA do nosso grupo. Então a gente de fato está aqui e vê isso realmente acontecendo. E a gente vê a alegria desses alunos. É de fato a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente almeja. A gente vai trabalhar cada vez mais para que realmente o esporte chegue para todo mundo. Então para nós é um orgulho estar num dia como hoje aqui no encerramento desse projeto tão bacana, tão legal e que mostra como o esporte é uma ferramenta completa de inclusão. Pois mais palavras de incentivo vieram do primeiro campeão mundial brasileiro no judô, João Derli. Já as medalhas foram entregues pela única brasileira tricampeã mundial de judô e que tem ainda três medalhas olímpicas, a Mayra Guiar. É, a cerimônia de encerramento da primeira turma do Esporte e Energia vai ficar na lembrança de todos. Você vai ficar na memória de toda a vida, eu acho que de todos, né? E o que é importante que a gente vê também é ver a resposta das pessoas compreenderem esse mundo que é diferente, né? Ele é um mundo diferente. E esse retorno para nós também é muito bom de ver as pessoas, tendo a oportunidade de conhecer o lado deles. Um dia como hoje na Sojipa com atletas medalhistas, com os pais, com a TV, com tudo isso, isso é uma experiência memorável. Então, para eles é muito mais do que uma aula de judô e de jiu-jitsu. Isso aqui é um aprendizado para a vida. Isso aqui é realmente pertencimento. Dia de receber medalha, diploma, de mãos especiais e encerrar um ciclo, que é o curso. Mas não foi só isso não. Antes, eles suaram no tatame. Os 20 alunos treinaram junto com a equipe de judô da Sojipa. Todos atletas que já representaram o Brasil em alguma competição internacional. O Leonardo Gonçalves, por exemplo, um pouco antes de embarcar para o Mundial do Catar. Além, claro, dos nossos gaúchos campeões do esporte. Aliás, um dos professores do projeto treinou muito, ao lado de Mayra Guiar. O Ives Levi Dupont começou com oito anos na Sojipa com o professor Daniel, que também é mestre do projeto Esporte Energia. Hoje ele tem 33 anos, é formado em Educação Física e Faixa Preta no judô. O primeiro gaúcho com síndrome de Down. Enquanto eu conheci o Daniel Rodrigues Pires, que foi um grande parceiro, foi ele que me entregou a Faixa Preta até os filhos. Por que não futebol? Por que não a natação? Por que o judô? Porque aqui eu conheci a minha segunda casa, porque aqui eu conheci a minha família, né, Camara Guiar, Mary Portela e Felipe Guidadã. O professor Ives, Faixa Preta, primeiro Faixa Preta no estado com deficiência, formado em Educação Física. Então, trazer para os nossos alunos, para as pessoas com deficiência, participantes do Pertence, uma representatividade, traz exatamente a nossa essência do Pertence. Mostrar que eles são capazes, que eles podem, basta dar ferramentas para eles poderem voar cada vez mais alto. Opa, mas o Guilherme botou um campeão mundial no chão. Derrubou o João Derlin. É. Gosta do judô? Uhum. Treina há bastante tempo? Uhum. Está forte? É forte. Bom, me derrubou duas vezes de coach gare, né, golpe bem difícil de fazer, mas aí está no caminho certo. A Maria Aparecida andando deixou por menos e derrubou a Mayra Guiar. É dureza, né, ou está fácil? Está fácil me jogar, né, aqui está muito forte a dona Maria. A senhora gosta do judô? Adoro. O que ele traz para a vida da senhora? Tudo. A gente vê o desenvolvimento do motor, a concentração, todos os valores nobres do esporte, desde o seu desenvolvimento por completo, né, até as questões morais, né, que principalmente o judô, né, acaba fornecendo. E esses valores como sociedade, como formação, como ser, né, a gente ter o respeito mais graduado, o respeito com o local, são valores hoje que a sociedade carece bastante e aqui a gente consegue absorver muito isso para poder aplicar na vida lá fora, né. É isso que é a inclusão, é todo mundo junto, é tu dar espaço para todo mundo, né, então tu incluir todo mundo, isso que é o mais gostoso, o mais bonito de estar participando disso e que se espalhe por mais lugares que tenham mais projetos como esse, porque faz diferença tanto na vida deles quanto na nossa também, poder conhecer, poder ver o que eles fazem, conversar um pouquinho, isso é muito bom, acho que todo mundo acaba ganhando, aumenta o respeito, aumenta a inclusão, aumenta, o mundo fica mais leve, fica mais feliz, mais incluso. Inclusão pelo esporte, com pertencimento e aprendizagem para a vida. Aqui tem regra minha, tem que ter corpos, queda e luta também, porque tem disciplina, respeito, respeitar os professores também. Está orgulhoso dos seus alunos? Eu estou aqui sempre, né. Vai ser para sempre professor deles? Sempre você se exerir para eles também. Bom, do gramado para o tatame, esta semana o TVA Esportes recebeu o Nato Verlang, que coordena o projeto Futuro Suave, que promove a inclusão social pelo jiu-jitsu, com o apoio da dupla Grenal. As aulas são ministradas na Arena e no Gigantinho. São dois anos já do projeto, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da história desse trabalho, como é que ele nasceu, como ele se originou. Isso, esse nosso projeto já está no segundo ano ali na Arena do Grêmio, né? É um projeto que eu sou atleta de jiu-jitsu, sou faixa preta, consegui tornar desde campeão gaúcho até campeão mundial. Tive oportunidade de viajar por mais de 25 países aí competindo. E nos Emirados Árabes, eles lá, todo o esporte nacional é o jiu-jitsu. E todos os times de futebol têm sua equipe. Olha aí. Então, eu vim com essa ideia, né? Sempre tive essa ideia, só que eu não conseguia, às vezes, colocar na prática em função de estar sempre competindo. E sempre eu consegui competir diversas vezes através da lei de incentivo ao esporte, pro esporte. Então, eu entrei em contato com os dois times principais do Estado, que é o Grêmio e o Internacional. Apresentei esse projeto para eles, para fazer um projeto social de jiu-jitsu, para dar aula de jiu-jitsu para crianças de alta vulnerabilidade social. E o Grêmio foi mais proativo e nos aprovou esse projeto. Então, nós apresentamos o projeto no Proesporte, que é uma lei estadual, que ela funciona através de renúncia fiscal. O Estado tem uma verba que ele direciona para a Secretaria de Esportes. São apresentados projetos lá na Secretaria de Esportes, eles são avaliados. Alguns desses projetos são aprovados ou não. Após a gente conseguir a aprovação, a gente consegue patrocinadores, que são empresas que, em vez de pagar o ICMS para o Caixa do Estado, eles direcionam parte do seu ICMS para esse projeto. Então, nós conseguimos fazer todo esse trâmite administrativo, que eu idealizei, desenvolvi, criei. Hoje, eu sou gestor, sou que gerencio todo esse projeto. Então, já estamos no segundo ano nesse projeto ali na Arena do Grêmio. E temos hoje, faz mais ou menos uns 30, 40 dias, também de estar no Internacional. No Grêmio, ali, atende o pessoal do Maitá e da Vila Farrapos, é isso? Isso, é a Comunidade Tri, que eles chamam ali, que é a Vila Farrapos, o Maitá, todo aquele entorno. Ali nós atendemos 100 crianças. 100 crianças. E aqui no Internacional também, são crianças atendidas. Aqui não é tão específico, assim, um público de um bairro, porque até pela região, que é o Beira Rio, ele atende, basicamente, bastante crianças da Zona Norte, da Zona Sul, do extremo Sul ali. Que é mais fácil. Que é mais fácil. O pessoal para chegar ali. Então, a gente, nesses dois clubes, nós atendemos 200 crianças através do ProSport. Existem pré-requisitos, é preciso ter uma noção, não é necessário ter noção de, vamos dizer, de Jiu-Jitsu, ou qualquer outro tipo de luta, vamos dizer assim, modalidade de luta, mas o que é, qual é o pré-requisito? Estar na aula, no colégio? O nosso foco hoje ali é tirar essa criança da rua, no contraturno escolar. Vamos dizer, se ele estuda de manhã, de manhã ele está na escola, à tarde, a proporcionar para ele uma atividade física, esportiva, que para nós, eu sou proveniente do Jiu-Jitsu, eu escolhi o Jiu-Jitsu. Então, o que ali nós vamos ensinar? O pré-requisito é que ele esteja matriculado na rede pública, de ensino, esteja frequentando e esteja com notas boas. A gente faz esse controle. Pode participar meninos e meninas, dos 5 aos 17 anos, crianças e adolescentes, eles têm que só ter a vontade mesmo de participar. Ali nós vamos ensinar eles tanto a prática de Jiu-Jitsu, ensinamentos de Jiu-Jitsu, através dos nossos princípios, nossos pilares básicos, que é disciplina, respeito, educação, tentando transformar, não só atletas, criar, formar atletas, mas também formar cidadãos. Na sua maioria, o retorno que nós temos dos pais é o seguinte, que as crianças melhoram na escola, até porque a responsabilidade delas é que elas estejam indo bem na escola para participarem do projeto. Inclusive, a gente tem alguns casos, alguns relatos de famílias, que não só na questão da escola, que aquela criança melhorou, mas também na questão comportamental em casa, com os colegas, com a família. Isso também está muito embasado na nossa questão da disciplina, é um dos pilares muito fortes que a gente trabalha, que ela não é só a disciplina no tatame, ele tem que levar para casa também essa disciplina e acaba refletindo em todo o seu dia a dia. No Beira-Rio também é um espaço cedido pelo Internacional, assim como na Arena, é cedido um espaço na Arena, é isso? Isso, os dois clubes nos cederam espaço, e a marca, que também ajuda muito. Então, lá na Arena do Grêmio, é na Tribuna de Honra, que nós executamos o nosso projeto, e aqui no Beira-Rio, é dentro do Gigantinho, tem um espaço, que é uma parceria junto com a FECI, que é a fundação do Esporte Clube Internacional, tem um espaço também, eles cedem a marca, que é muito importante para nós a marca. Pois é, é isso que ele perguntava, por que é estar vinculado ao futebol? Qual é a importância? Porque assim, os dois clubes já têm esse trabalho social, a gente só veio agregar junto com eles esse trabalho que eles têm comunitário, e nos ajuda também na própria divulgação, tanto do projeto, quanto do pró-esporte, na captação também de patrocinadores, que embora que exista uma renúncia fiscal, que se empresas estão, em vez de pagar o imposto, para o Caixa do Estado, elas vão pagar para aquele projeto, não é tão fácil as empresas saberem como funciona, acreditarem no projeto, enquanto a gente está vinculado a uma grande marca, fica mais fácil, nos abre muito mais portas, até para canais, como o próprio da TVE, a gente conseguir divulgar, então, e daqueles projetos, nós temos sete hoje ao total, os que são mais expressivos, até para uma questão de mídia, é o do Grêmio e do Inter, mas o caráter social, todos são iguais. Legal. Bom, como funciona a questão das pessoas, as inscrições, elas são semestrais, existem uma renovação dos alunos, das alunas, como o pessoal, por exemplo, quem tem interesse, ah, esse ano, posso participar no próximo ano, no próximo semestre, como funciona? as pessoas podem chamar pelas nossas redes sociais, que é o arroba ali, futuro suave, nós mandamos o link de inscrição, que é um formulário, o pai, a criança se inscreve, e nós temos hoje as vagas preenchidas, conforme sai alguma criança, por algum motivo, às vezes a criança até não quer mais participar do projeto, ou se muda, alguma coisa assim, a gente vai substituindo para que elas estão na lista de espera, para requisitos, como eu falei, está matripulado na escola pública, e também como nós temos uma demanda muito maior, que é a nossa capacidade de atendimento, então a gente faz por essa fila, e sempre nós damos prioridade, também para crianças que moram mais perto do projeto, até por uma questão de locomoção, dos pais, às vezes não poderem levar, então a criança, ela acaba fidelizando o projeto, se ela mora ali mais perto. Maravilha. Nato Verlang, coordenador do projeto Futuro Suave, do Gramado para o Tantan. Parabéns pela iniciativa, e vida longa aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Estamos de volta com o TVE Esportes, e o assunto agora é futebol. O meia Ronald, do Grêmio, é o único gaúcho entre os 21 jogadores da delegação brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo Sub-20, a partir da próxima quarta-feira na Argentina. O Brasil estreia no Mundial contra a Itália, domingo, dia 21, na cidade de Mendonça, onde também enfrenta a República Dominicana, três dias depois. O último jogo da fase de grupos, em La Plata, dia 27, o adversário será a Nigéria. Mais bola rolando, acompanhe na Agenda Esportiva. Campeonato Brasileiro de Futebol Série A. Neste sábado, nove da noite, o Internacional enfrenta o Atlético Mineiro em crise, depois de duas derrotas seguidas na competição, a última, quarta-feira passada, em casa, diante do Atlético Paranaense. 2 a 0, gols de Christian e William Bigode no segundo tempo. No domingo, 4 da tarde, é a vez de Grêmio, que pega o Fortaleza na arena, precisando dos pontos que deixou para trás nas últimas duas rodadas. Quarta passada, o revés foi no gramado sintético do Palmeiras. Gremistas e colorados têm compromisso já na próxima quarta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor recebe o Cruzeiro, às sete e meia da noite, e duas horas depois, o Inter visita o América em Minas Gerais. No Brasileirão Feminino, as gurias coloradas também têm duelo com o Galo Mineiro, só que o jogo é amanhã, três da tarde, em Belo Horizonte. Na rodada anterior, elas levaram 2 a 1 do Palmeiras em Alvorada e caíram para sexto lugar, com 19 pontos. Em décimo, com 13, as meninas tricolores enfrentam o Real Ariquemes, de Rondônia, logo mais, três da tarde, no CT de Aldorado do Sul. Na última rodada, o Grêmio venceu as gurias do Furacão, no Paraná, por 2 a 0. Pela Liga Nacional de Futsal, o Atlântico volta às quadras esta noite em Erechim para encarar o Praia Clube de Uberlândia. O foco é recuperar a liderança perdida sábado passado na derrota para o Jaraguá, por 4 a 3 em Santa Catarina. O jogo é às sete da noite, mesmo horário de São Lourenço e Asoeva, no Oeste Catarinense. Em vigésimo lugar, com cinco pontos, a representação de Venâncio Aires vem de um empate em casa com a ACBF. Quarto com 14, um ponto a menos que o vice-líder, Atlântico, a Laranja Mecânica joga às 11 da manhã de domingo com o Corinthians Paulista. E o futebol de cinco é uma das modalidades esportivas com atletas gaúchos convocados para a seleção brasileira agora em maio. Medalhistas de ouro no futebol de cegos das Paralimpíadas de Tóquio 2020, Ricardinho, Nonato e o goleiro Luan Lacerda, todos da Agafuque de Canoas, foram convocados para a Copa América da modalidade, que vai reunir oito seleções entre os dias 23 e 27 deste mês no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. O chamado Grand Prix servirá de preparação para os dois principais compromissos do Brasil no futebol de cegos em 2023. A Copa do Mundo, agendada para agosto em Brigham, na Inglaterra, e os Jogos Parapanamericanos a serem disputados em novembro no Chile. Os dois eventos são qualificatórios para Paris 2024. A seleção brasileira é pentacampeã paralímpica. Competições, reencontros e muita diversão. A repórter Jonara Raminelli, da Unisc TV, acompanhou a maior Olimpíada Rural do Estado que foi disputada em Arroio do Tigre, na região central do Estado. A cidade de Arroio do Tigre, na região centro-serra, está vivendo dias de muita diversão, reencontros e competição. São as Olimpíadas Rurais que acontecem desde quarta-feira no município. Logo na entrada da cidade, já dá para perceber a intensa movimentação de atletas, torcedores e organizadores. Salto em altura, salto em distância, pênalti em dupla e corrida são algumas das modalidades que estão sendo disputadas em diferentes pontos do município. Aqui são todos jovens rurais, jovens, meia-idade, idosos que participam. Então, para nós, no interior, isso é como se fossem as nossas férias, essa Olimpíada aqui, tanto para se reunir para jogar, mas principalmente para se encontrar, para ver amigos, conversar, tomar um chimarrão, assistir os jogos. Mas não são apenas os integrantes dos grupos ou juventudes, como são chamadas as equipes, que dão uma pausa nos afazeres. A cidade toda se envolve no evento. O município, nos dias de Olimpíadas rurais, aqui, a 39ª Olimpíada, movimenta todo o nosso município, as famílias, tanto do interior quanto da cidade, o nosso comércio local. Então, é um evento que realmente para o município, para prestigiar essa união entre os jovens e também valorizar o trabalho deles junto ao nosso município. Então, é realmente uma data importante e marcante para o município de Arroio do Tigre. Considerado o maior evento do gênero no Rio Grande do Sul, a 39ª Olimpíada Rural de Arroio do Tigre reúne 17 juventudes do interior do município. Durante os 4 dias de jogos, cerca de 2 mil atletas competem nas 32 modalidades. E por aqui, aquele velho ditado de que o que vale mesmo é a diversão, até vale. Mas, na verdade, que quem compete quer mesmo é medalha no peito. E se é para ganhar medalha, vale qualquer esforço. Este casal quebrou o próprio recorde na prova do serrote e garantiu o primeiro lugar. Eu sempre digo para a minha juventude, competir é bom, integração, mas ganhar faz parte. Sempre a gente quer ganhar. No cabo de guerra, prova tradicional das Olimpíadas, o esforço coletivo é o que garante o resultado. Assim como a prova de atletismo, 4 por 100. Vale tanto que nem a chuva é capaz de diminuir o ritmo dos atletas. A gente aguarda para essa Olimpíada, então com chuva ou sem chuva a gente está aqui com a mesma emoção. Tá, me diz uma coisa. Tem é legal, né? Tem toda aquela historinha assim, ah, é legal, é diversão, mas assim, o que todo atleta quer na verdade? Ganhar. Ganhar, não querendo ou não quando tu está ali é a rivalidade e cada um defende o seu. Tu quer ganhar. Engana-se quem pensa que o esporte é levado na brincadeira por aqui. O multicampeão em salto em distância também se prepara em casa. Ah, eu treino em casa. Fiz uma pista de areia lá para mim saltar e treino em casa mesmo. É a primeira vez que tu vem competir? Não, não. Eu, todos os anos que teve, assim, ó, eu tinha 15 anos e eu já comecei a saltar salto em distância e faz uns 4 anos que eu tenho ganhado consecutivamente. Mas nem só de competições se faz uma Olimpíada. O clima de amizade e reencontro também garantem a alegria nos 4 dias em que os participantes fazem uma pausa na lida do campo. A gente que trabalha, né, no fumo, planta milho, feijão, essas coisas, a gente cria uma rotina. Então, as Olimpíadas, elas vêm com esse propósito de a gente sair da zona de conforto para ver se divertir, né? A lida no campo é bem um trabalho árduo, né? Então, com certeza, a Olimpíada é um momento de lazer e de distração. Mais que disputas, o evento marca a celebração de uma comunidade. Maravilha! O TVA Esportes vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira e ao longo da próxima semana, sempre ao meio-dia. Até lá, bom sábado e um feliz dia das mães neste domingo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri